Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Professor Roberto Claudio, professor de História, trazendo a última aula de História de Calcaia para o concurso, pessoal. Essa aqui é a aula 11. Meu material já disponibilizei para venda para várias pessoas, então, se houver mais alguém interessado, a gente conversa, tá bom? E aí a gente vê o que pode ser feito por vocês. Pessoal, eu estou trazendo para vocês aqui a aula 11, as dicas finais, né? Trazendo para vocês aqui um apanhado geral daquilo que nós falamos e o que eu acho que é o mais importante nesse momento para você que talvez esteja com pouco tempo para estudar devido a seus afazeres profissionais, né? Muitas vezes, até por conta mesmo do seu trabalho doméstico, né? Em casa, com filhos, com crianças, familiares, né? Que essa demanda toma o seu tempo disponível e você se ressente. Então, eu estou aqui para ajudar vocês, né? Essa aqui é a aula 11, dicas finais, e eu trouxe o que é mais relevante. Localização de Calcaia, pessoal. Gente, eu não vou ler, não vou comentar. Estou mostrando para vocês o que nós trouxemos. A mesorregião, microregião, o tamanho do município de Calcaia, a população, ou seja, é a segunda cidade mais populosa do Ceará. Essa população dividida pela sua área territorial dá uma densidade demográfica de 290,77 habitantes por quilômetro quadrado, certo? E o seu índice de desenvolvimento humano municipal é de 0,682, que configura o índice médio. O PIB é o terceiro PIB estadual, e Calcaia faz parte da bacia ou do comitê da bacia hidrográfica metropolitana, certo? Ou seja, água, rios, principalmente o rio Ceará, rio Cauí, né? Todos esses locais que nós citamos, falamos, né, gente? São, fazem parte dessa bacia importantíssima para essa região, não somente de Calcaia, mas na Fortaleza também. E o significado de Calcaia, gente? Essa é uma questão provavelmente dada na prova, certo? Ó, gente, fique atento para essas características, essas perguntas aqui. Pode ser que caia alguma coisa, mesorregião e microregião. Fortaleza, beleza? Então, o nome de Calcaia, o significado do nome de Calcaia, mato queimado, vinho queimado, queimado, peixe, isso aí vocês têm que guardar, memorizar e aprender, né? Não tem nenhuma discussão. Essa aqui é uma ilustração da Grande Fortaleza, né? Ou seja, a região metropolitana de Fortaleza mudou de nome para Grande Fortaleza. E eu trago para vocês isso aqui. Calcaia foi inserida dentro dessa área, né? Pessoal, a partir de 1973, juntamente com Fortaleza, Aquerais, Pacatubo e Maraguap. Foi uma lei complementar federal número 14, né? De 8 de junho de 1973. Da Grande Fortaleza, pessoal, você percebe aqui, o maior município é a cidade de Calcaia, tá? E essa região aqui, Grande Fortaleza, é composta de 19 municípios. Limites de Calcaia, questão também que poderá estar na prova de vocês. Por favor, não percam essa questão, não, né? Norte, Oceano Atlântico, Leste, Fortaleza, Maracanã, Sul, Maranguap, Oeste, São Gonçalo do Amarante e Pentecoste. Por favor, não percam essa questão. Distrito de Calcaia, galera. Pessoal, você vê aqui, ó, tá todos eles circulados aí. Catuana, Sítios Novos, Guararu, Calcaia, Juremo, Mirambé, Tucunduba e Bom Princípio. Vejam, né, todos os 8 distritos aí. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calcaia, a sede também é distrito de Calcaia Cidade, beleza? Distrito mais populoso de Calcaia, pessoal, nós temos aí esse questão de vermelho. É justamente o território de Calcaia, a sede e a Jurema. Lembrando que Jurema é um distrito de Calcaia que tá lutando pela sua emancipação. Faz até, né? É negado, é só embarreirando. Símbolos oficiais de Calcaia. Bandeira, um símbolo, dois, segundo, brasão, né? E os elementos do brasão, pessoal. Olhem bem pro brasão aí, que vocês percebem, que vocês veem, tá? E o hino oficial de Calcaia, galera. Então, os símbolos oficiais de Calcaia são esses três aqui. A bandeira, o brasão, tá? E o hino oficial. Lembrando que o brasão de Calcaia, pessoal, né? Nós encontramos através de uma pesquisa, uma consulta, até mesmo de uma escrita, né? Que comentou com a gente que Calcaia chegou a ter outros dois modelos de brasão anteriores a esse aqui. Esse aqui a gente pode dizer que é o derradeiro, né? Que é o último. Beleza? Ah, já falamos aqui sobre o hino oficial. A evolução de Calcaia. Questão do nome, né, pessoal? Aldeia de Nossa Senhora dos Prazeres de Calcaia. Vila Nova Real de Soury. Soury e, finalmente, definitivamente, Calcaia. Aldeia, Vila, Soury e Calcaia. Beleza? Show. Calcaia. Mais um pouquinho aqui, né? Os que não acompanham corretamente. Calcaia é a administração política, pessoal. Prefeito atual, Vitor Valim. Desde 2020 foi a eleição. 2021 foi a posse. Final do governo dele agora em 2024. Ele já disse que não vai concorrer à reeleição. Vice-prefeito, Deusinho de Oliveira. Presidente da Câmara Municipal, doutor Tanilo. Número de vereadores, 23. Calcaia possui três zonas eleitorais. 129 locais de votação, 774 sessões eleitorais e 237.618 eleitores. Pessoal, esse total de eleitores em Calcaia permite que, caso não haja uma maioria de um dos candidatos, tenha segundo turno. E aqui nós trouxemos aqui os exemplos. Em 2020, a última eleição entre Naomi Amorim e Vitor Valim foi em dois turnos. Vitória do Vitor Valim. Em 2016, Naomi Amorim e Eduardo Pessoa também eleição em dois turnos. No caso, essa daí, em 2016, foi a primeira eleição em Calcaia que aconteceu, que ocorreu em dois turnos. Vitória do Naomi Amorim. Sobre a cultura calcaiense, pessoal, nós temos aqui os povos indígenas e as comunidades quilombolas. Dois povos indígenas que habitam o território de Calcaia, os Anacésios e os Tapevas. E nós temos aqui nove comunidades quilombolas. Cerro de Joá, Porteiros, Boqueirão da Arara, Caetano, Cercadão das Diretas, Deserto, Cerro da Conceição, Cerro da Rajada e Boqueirãozinho. Só que a questão do transporte ferroviário, Calcaia está ali circulado e a Estação João Felipe, pessoal, do Centro de Fortaleza. Esse trajeto que o Metrofor faz, pessoal, o VLT, é a chamada Linha Oeste. Linha Oeste. Beleza? Linha Oeste. Tem aqui um históricozinho da Estação de Calcaia, fundada em 1917, portanto, 2017, 20 anos. Então, já está com 107 anos de existência essa estação. Ponte José Martins Rodrigues, que liga Fortaleza à Calcaia, Fortaleza à Calcaia sobre o rio Ceará. Padroeira de Calcaia, Nossa Senhora dos Prazeres, data comemorativa no dia 15 de agosto, feriado muito mal. A data em que a cidade foi elevada de Aldeia Vila Real, portanto, foi no dia 15 de 10 de 1759. Essa data compõe, através de uma faixa, está lá no brasão de Calcaia. Aldeia de Calcaia, né, pessoal, foi fundada pelo Jesus Francisco Pinto e Luiz Filgueiras, tá? Eles faziam parte da Companhia de Jesus, fundada pelo Inácio de Loyola, que estiveram no Ceará entre 1607 e 1608, quando o Francisco Pinto, né, ele foi morto, trouxidado pelos índios Tacarijus, lá na Serra da Ibiapaba. Beleza? Mais um pouquinho aqui pra você ler, prestar atenção, né? Não arengar comigo. Beleza? Litoral de Calcaia, 48 quilômetros, sendo 28 que fazem parte da sede, e os outros 16 que pertencem a Guararu e Catuana. Nós temos aqui as praias, algumas praias, Alcumbuco, Tabubu, Caraí, Pacheco e Parana, né? E vejam bem, 44 quilômetros de litoral e 28 que fazem parte somente da sede. Pontos turísticos, pessoal, alguns. Igreja, Mercado Municipal, Parque Estadual Botânico, Biblioteca Pública, Casa de Câmara e Cadeira, Praias do Icaraí e Cumbuco, Barra do Cauípe, Cachoeira de Tucunduba e Museu do Caju, e o calor aqui comendo esmola. Igreja de Calcaia, algumas, né, pessoal? Igreja Matriz e Assembleia de Deus. Ah, professor, por que você colocou essa igreja, essa imagem aí? Bom, essa imagem aí, pessoal, provavelmente não vai estar novamente na prova, né? Mas na seleção que ocorreu no começo do ano, foi feita uma pergunta sobre qual a igreja, né? Foi construída sobre uma lagoa. Ficou todo mundo na dúvida lá, mas nós encontramos depois a resposta, a solução. Mas estamos mostrando aí. Caso, né, haja uma recaída do elaborador lá, vamos colocar qual é a igreja que foi construída sobre uma lagoa. Estão sabendo qual é a Assembleia de Deus, né? Beleza? Aí, pessoal, tem aqui alguns projetos de Calcaia, né? Que nós já falamos também em outras aulas minhas. Programa Bora de Graça, é o transporte coletivo, os espigões, né? Proteção da beira-mar, cola na ponta dos dedos, proteção da tecnologia, projeto de internet, para os alunos. Programa Bora Iluminar, luz de LED, não, vou ter corrigido, luz de LED nas ruas. Novas UTI, total de 10. Programa Bora Pra Vimentar, programa Patrônia Maria da Penha, praia acessível, projeto do meu primeiro emprego. É o Raul da Fama da Educação, né? Os alunos que se destacam. E a entrega do ginásio Casuzão. Projeto já ocorreu. Aqui nós temos o CIP, né, pessoal? Complexo Industrial e Porto do Percém. Nós temos ali a área do Complexo, né? Que envolve uma área do Percém, da cidade de São Gonçalo do Amarante, cidade de Calcaia, né? E a importância, né, pessoal? Não apenas para esses dois municípios, São Gonçalo do Amarante, Calcaia, mas Fortaleza também. E principalmente as cidades que participam da grande Fortaleza. E também a importância comercial, questão do comércio, as mercadorias que chegam, que saem por esse porto, além dos produtos da economia que é gerada com a instalação de empresas, impostos, né? O desenvolvimento que precisa para amparar essas indústrias, né? Esses operários, essas pessoas todas. E, por fim, é isso, galera. Pronto, é uma coisa breve e rápida, né? Aqui é um curto, mas nem de longa distância, a queima-roupa para você mesmo aqui aprender, né? E desenvolver as suas dúvidas, né? Isso é o que eu acho mais importante e fundamental que vocês saibam, tá, pessoal? Localização de Calcaia, o significado do nome de Calcaia, a grande Fortaleza, quando Calcaia entrou na região metropolitana, na grande Fortaleza, né? Os limites de Calcaia, os distritos de Calcaia, os distritos mais populosos, símbolos oficiais de Calcaia, tá? A evolução de Calcaia, de aldeia à cidade, a administração política atual, tá bom? A disputa, né? Em dois turnos já ocorreram em Calcaia, né? Os povos indígenas e os povos quilombolas, aqui a questão da linha ferroviária, linha Oeste, a estação ferrovia de Calcaia, o históricozinho, Ponte José Maria Rodrigues, certo? Padroeira de Calcaia, do Estado dos Prazeres, a questão do litoral, pontos turísticos, né? Já apontuamos também, algumas igrejas, né? Aqui são os projetos, e aqui é a página relacionada com o complexo industrial do Porto do Percém, né? Pronto, galera, é isso aí, volto, encerro minha fala, desejo muita sorte, sucesso e realizações para todos vocês, tá? E um abraço a todos e boa sorte. E um abraço a todos e boa sorte.